Salve, salve, galera. Beleza? Eu sou o Jaca GB. Começando mais um vídeo. Futebol 2004, meu bairro não. Você não é o pai daquele menino? Hoje... Eu sei o quê que ele anda mais... Rita Bonbon? Daquele grau, hein? São as partes da 0-1. São as partes da��. Isso... O pai? Eu conheço ele. Eu conheço aquele menino. Nada vi mais nada. Se não se obriga a você. Meu pai? E aí A gente já está no final e com certeza. Você já está na cabeça de um movimento, na verdade, eu acho que eu posso dizer, é que eu estou a falar com você! Eu vou jogar assim, eu vou jogar aqui. Eu acho que eu acho que eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Mas ele está no final por isso. Eu vou jogar aqui. Vambora! Eu só tô assistindo esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Atenção sem verificações Pra não perder nenhum Se você... Eu tô assistindo esse vídeo, deixa o like Pra dar aquela força É só tá comigo, deixa o like Pra dar aquela força Nossa É só tô assistindo esse like Pra dar aquela força Nossa Que Deus Que Deus Agora O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa é a Neymar, ela não pode ser Você se vê? Sim, nossa A expansão é por aqui Graças É, eu vou encerrar, né Vou arrumar a sua acessão para o saldo, tá? A minha estimulação também pode ser Se vocês fizeram no canal, tá? É isso, né? Podem não se inscrever no canal Ativar todas as notificações para não perder nada, tá? Curtir esse vídeo Não tem só like, tá? Se inscrevam no canal Ativar todas as notificações para não perder nada, tá? É isso aí Vamos voltar para aqui Vamos voltar para aqui Se vocês gostaram aí Se vocês gostaram, tá? É isso Vamos para aqui Um abraço pessoal aí Tchau tchau